E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você cava de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal abora entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui pra reagir e analisar com vocês ao comeback do Inhype com o seu terceiro mini-álbum, o denominado Manifesto Day One. Tô bem ansioso porque as fotos conceituais realmente me chamaram bastante atenção e vamos ver se realmente eles irão adquirir real toda essa simbologia do manifesto, né? Que é com certeza um ato político, cultural ou social. Então eu tô bem ansioso pra ver de que forma esse conceito vai se refletir nas letras e na produção das músicas aqui do mini-álbum. Então se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Então sem muita enrolação, bora pro vídeo. Batidas de coração. Porque seguir só uma linha se existe várias, né? Existem vários caminhos pra percorrer. O que legal é essa progressão é influenciada por sintetizadores e pelo hip-hop e pelo trap, legal. E aí E aí E aí E aí Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Eu sou o meu mundo Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Uh 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 Bastante influência do trap, né Até nos efeitos da voz Esse reverb com autotune, legal Today is the full start I'm starting my new time I'm holding my hands I'm holding my hands I'm throwing all of them I'm throwing all of them The new sun I'm drawing my path We draw the new light We draw the new light The warm air Clear blue skies I'm holding my eyes To see the sun rising Wow Então me parece que aqui Liricamente falando eles perceberam que Justamente andar por um caminho Que já é traçado por outros Imposto por outros Te supre, né? Te supre de você encontrar a sua Própria personalidade Desenvolver a sua própria Personalidade e o seu Verdadeiro eu Isso é muito legal porque Já dá a introdução pro disco Que a gente vai ter realmente Um assuntos mais maduros Duros aqui, né? Vai ser um viés mais crítico justamente Ao comportamento humano E a sociedade como um todo, né? Todas essas impostações Que eu particularmente adoro Analisar esse tipo de coisa Porque o canal aborda Tem essa faceta também Então é bem Bem legal que eles estão abordando isso Manifestos geralmente são de cunho Políticos, culturais ou sociais E aí tem como esse objetivo Expor a opinião de um grupo Ou de determinado assunto, né? De tal grupo Defender ou ir contra Então aqui Ficou nítido nessa faixa Que teremos o manifesto do En-Hype Então vamos O que será que eles querem nos dizer? Certo? A gente vai descobrir isso Destrinchando todo esse mini álbum Aqui no canal Então Vamo pra title agora Ande na linha Eu odeio essa linha Eles vão Falar muito sobre isso então, né? E eu adorei as sopas E os conceitos visuais dessa era Tá muito bom, cara Tá muito show O Django One Com o cabelo vermelhinho Uh! Olha o braço do Sonoro I got a push push 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 J Uh! Nick Given and Taken Temos referências então Diferentes eras aqui Huh! E... Começou com essa atitude, né? Mais hip hop Assim, legal Esses subgêneros do hip hop Que eles estão abordando Sonoramente, né? Desde a faixa anterior Isso é bem legal Eu adoro esse estilo visual Esse tipo de roupa Assim, nossa Eu curto muito assim Tipo assim É que eu não tô arrumado agora Mas eu uso esse tipo de roupa também Eu curto muito, muito, muito Interessante Uou! Uou! Legal essa roupa Uou! Jay! As teorias continuam, né? Uou! Jay! Bem drum music mesmo, né? A sonoridade aqui que eles estão abordando, isso é bem legal Porque eles nunca emergiram tanto nas influências do hip hop como agora, né? Que eu me lembre, tipo, essa é uma das faixas que tem mais influências nítidas Do em hyping de hip hop, isso é bem interessante E eu gosto bastante de drum music porque eu escuto muitos rappers, tipo, muitos rappers mesmos Que fazem esse tipo de música e eu nunca vi um grupo no kpop abordando assim tão nitidamente quanto o em hype fez agora Drum music, eu gosto muito desse subgênero do hip hop Porque justamente ele é muito influenciado por esse conteúdo mais sombrio, sabe? Que nem agora eles estão fazendo Esse conteúdo mais violento e esse nilismo das letras que eles estão falando agora Toda essa atitude é muito típico desse subgênero do hip hop, né? A gente teve, assim, Link Park, por exemplo Colocava nas influências da música o drum music também Então é muito legal que eles trouxeram isso aqui pra uma faixa, né? Porque combina bastante justamente com esse manifesto que eles estão fazendo Essa forma de protesto contra o que eles acreditam, sabe? O poder da proibição Ô, ei Vai, Nick Cara, eu adorei esse Essa caixa de ritmo que tem na música Que é Eles tão pegando Muitas influências do trap com hip hop Muito aqui, né Ô, eles no uniforme escolar Que nostalgia Eu quero muito entender o universo Do Enhyping Eu sei o contexto Mas eu ainda não me aprofundei Extremamente como eu deveria Se caso alguém tem alguma forma De me ajudar, assim, se eles tiverem alguma thread E tal, porque Eu quero muito entrar no universo deles, assim Eu já fiz algumas análises sobre o universo E as teorias aqui Só que eu quero me aprofundar mais Assim, sabe Uou, Jay O que que o John tava aprontando com esse relógio Teorias, né Eles sempre fazem essa mesclagem, né E aí E aí dead light, I hate dead light like it, dead ass I got dead ass I cast, dead light, cast, dead light You stay, still, you stay, you stay Oooooooooooow Pra onde será que eles estão indo? Pra um futuro Que nem eles mesmos sabem pra onde estão Indo, no caso Para um Future Perfect Como eu disse, é uma música influenciada pelos subgêneros do hip hop Principalmente pelo Drill Music, que é um gênero que eu curto Muito, muitos rappers fazem Assim, Post Malone já fez Enfim, muitos artistas Já fizeram esse tipo de gênero E ele é realmente marcado por essas Influências do trap, bem nítida que a gente pode ver aqui Influenciou tanto nos vocais Dos meninos, na questão da impostação E tals, o poder que eles jogam O flow que eles jogam em cima Tanto fazendo rap Quanto cantando Isso é bem legal E agora, líricamente falando Justamente eles continuam com essa narrativa Que foi nos apresentada ali na música anterior, né? Que realmente eles não vão mais seguir essa linha Que foi impostas a eles justamente Porque isso impede o próprio crescimento dos mesmos, né? E aí, o que eles querem dizer aqui? Que como eles são um grupo Eles vão passar dessa linha Eles vão quebrar essa linha juntos, né? Porque eles sempre estarão juntos Percorrendo tudo Todos os desafios que entrarem Justamente Na vida deles, né? Ou seja, pode se referir tanto a Coisas que esperam deles Como grupos Ou expectativas Ou coisas que eles têm que fazer Para alcançar tal coisa Eles disseram basicamente Que eles não querem Ser mais dos mesmos, sabe? Eles não querem justamente Seguir algo que os mandam fazer Então Isso é bem legal E é claro Para a vida deles também, assim Tipo Sair fora dessas legitimidades Que foram impostas No abstrato No material E na bolha E simplesmente seguir em frente E na letra Eu não peguei todas as referências Porém Eu peguei três referências Justamente A Give and Take Time Dash E também a própria Era Agora Manifesto, né? Que eles falam ali Num verso em terceira pessoa Se referindo a própria era Eu não percebi Outras Mas Eu acho que deve ter Mais alguma, né? Se eu não me engano Caso você tenha percebido Por favor Me deixa aqui Nos comentários Quando o En Hyping Debutou Para mim Eles já debutaram Bastante maduros Como se eles já estivessem Prontos, assim Pá Eles não precisaram Criar todo aquele desenvolvimento De conceitos fofos Ou algo Eles realmente foram bem Certeiros Nos conceitos Que eles queriam atingir Então Para mim Aqui É como se eles estivessem Amadurecendo mais ainda Daquele conceito Que nos foi Apresentado Desde 2020 Então Para mim Isso é bastante interessante E com certeza É uma das artes Assim Muito poderosas Que tem muita Atitude Dos meninos Então Eu gostei Bastante Eles Na title anterior Drunk Dazed Eles já tinham Nos introduzido Essa atitude E esses elementos Do hip hop Porém Aqui agora É muito mais nítido Parece que realmente Eles estavam Nos preparando Para esse lançamento De agora É muito mais nítido Hip hop Hip hop old school Sobre Elementos Característicos Ali do hip hop Old school Até semana Passada Eu fiz uma análise Que o J-Hope Ele fez o comeback Justamente com essas Influências do hip hop Old school Então Mas é bastante legal Que aqui Em todas as três faixas A gente teve realmente Ali Influências do hip hop Então eles realmente Vieram com uma nova cara Assim para o grupo Bem legal Sonoramente falando É claro Enfim Ah tá O que eu ia falar O hip hop Tá sendo muito influenciado Justamente Até nos locais Deles ali Tá com autotune Quando eles vão fazer Os high notes Da distorção Justamente do autotune All scratch Hip hop old school É muito anos 90 E aí é caracterizado Justamente por essas Batidas mais Agitadas E essa bateria eletrônica Que faz parte da produção Aqui Legal Eu amo Amo Hip hop Old school Uh Uh Essa guitarra que colocaram É Nossa Olha Olha É Que P Nossa, eu adorei essa música A crítica dela Eu me identifiquei bastante, né Opa, desculpa Eles estão falando aqui, basicamente Eles estão criticando, na verdade, os adultos que acham que adolescentes não podem ser maturos, sabe Tipo, que justamente todo mundo acha que adolescentes são imaturos e não são levados a sérios É super real isso É claro que tem muitas pessoas que são imaturas, né Porque a gente tá construindo a nossa personalidade, crescendo Mas tem muita gente que é muito madura Assim, pra lidar com certas situações Eu, por exemplo, fui uma pessoa muito madura, assim, na minha adolescência Então eles estão falando isso, né Tipo assim, a gente sabe lidar com situações Certos tipos de assuntos também, sabe Legal Assim, a música Ela não tem muitas transições Então ela é bem linear do começo ao fim O beat dela, como a gente pode perceber O beat vai se repetindo nos versos Então ela é bem... Como posso dizer? É... Ela não tem muita diferenciação, assim Tipo, do começo ao fim ela é uma coisa só Ela não tem transições marcantes, assim Mas é justamente o que uma das características do hip-hop e o disco, né Então, eles estão sendo fiéis a isso E aí A narrativa ainda continua intacta do disco, tô gostando bastante. Uh, que mudança sonora tivemos, JPG, press, ó, temos referências a computador, né? Algo que eu quero elogiar muito, distribuição de linhas, como a gente pôde ver agora, perfeita. Uma música mais soft, né? Percussão, guitarra, bateria, um refrão meio pop rock, soft, né? É, aqui eles tão, uma coisa mais fofa, né? Provavelmente é uma música pro Fandle, né? Eles sempre lembram do Fandle. Bonita a música, né? Eles tão falando o seu amor para essa pessoa, né? Como a lírica do álbum não é nem um pouco amorosa, provavelmente é uma música pro Fandle mesmo. Tipo, né? Esse tipo de sonoridade, soft pop rock, um artista que fez muito foi o Post Malone. Então é legal que eles tão, tipo, o álbum como um todo me recorda vários sappers que eu gosto. Então isso é bem legal, tipo, me recorda do Jay-Z, o Post Malone, o Link Park me lembra também, o Eminem um pouco. Assim, me lembra pouco BTS também. Legal. Ali no Hollywood Bleeding, esse gênero Post Malone abordava muito, cara. Eles tão falando bastante sobre as quatro estações aqui, né? Ó, por favor, fique comigo, por favor, fique comigo. Pela primeira vez eu irei reconsiderar esse sentimento. Legal, eles mostrando uma outra faceta, né? Influenciado pelo R&B também, porque a gente pode ouvir bastante os nuances, né? É um instrumental que abafa os vocais dos meninos, então a gente pode ouvir perfeitamente todos eles cantando, né? Yeah! Uh! Essa que foi escrita pelo Jake, né? What the fuck? Oh! 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 Então falando sobre Voltamos pra essa narrativa Da sociedade, impostações Que me colocaram Justamente que os impediram De desenvolver o verdadeiro eu deles Com o rock alternativo Essa bateria eu tomei um susto, cara Na moral Uh Muito pop rock Me lembrou 5 seconds of summer Hey Parece que ouvindo a música Eles tão conversando com a gente No sentido de você Ser Pra você ser destemido Na sua caminhada Nunca desistir E realmente Seguir o seu próprio caminho, né? Legal Esse pré-refrão Tipo, que eles Abaixam o tom Ficou muito bom Vou até voltar aqui Ficou muito bonito Ó Agora Ficou muito bom Que faixa bonita. É como se aqui eles estivessem passando o microfone pra todas as pessoas justamente pra gritarem, se libertarem e serem quem eles são. Passando o microfone, vocês me entenderam? Justamente ali, o que a Tirel falava, essa continuação direta. Tipo, todo mundo criando uma revolução juntos. Violão. Construção, verso, refrão de músicas típicas de pop rock. Uh. Vai voltar tudo agora. Esse gênero de rock eu fazia com a minha banda. Legal. Esse rock é o mais alternativo pop rock. Memória destravada. Uh. 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 Esses dias caíram em um lugar, um por um, como pedaços de um puzzle, até um dia, uma longa shadow caíram em frente dos meus olhos. O sol, eu tenho que escolheria uma longa shadow caíram em frente das minhas longas. Eu ainda acredito, eu ainda firmly acredito, Eu ainda conheço, nós nos conecteremos, não importa o que é. Me apé no foreshadow, me percebendo, me amém. I am now on, 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 Foi muito bonito esse começo deles Eles falando sobre desesperança E tipo, será que a gente vai conseguir Se manter firme? Será que a gente vai conseguir continuar Compartilhando o que a gente acredita? Se eu, se eu, se eu, eu corro através da escuridão, da sombra, né Eles vão correr pra um mundo que vai estar além da escuridão Por isso foi importante pra eles justamente sair da linha Uma, uma, uma Maze Runner Porque quando essa verdade finalmente acabar Terá um novo mundo nos esperando Porque quando essa verdade ser revelada e terminar justamente Vai se revelar esse futuro que os espera, né Que está esplendido para eles, né Nossa, e acabou assim o disco Meu Deus, eu não acredito, cara Como assim? Agora eu quero saber o final dessa história, mano Essa música é bastante legal Porque é uma música de pop eletrônico Que líricamente falando Justamente fala sobre os meninos avançarem Para um futuro que os espera, né Que os aguarda Então é bem legal toda a lírica Que foi abordada no disco como um todo Todo com essa questão De você ser verdadeiro a quem você é E justamente não seguir O que te impõe, né O que a sociedade te impõe Justamente porque isso te faz sair do caminho, digamos Por mais que antes você estava no caminho Realmente não era o caminho Entende o que eu quero dizer aqui? Que o verdadeiro caminho é você seguir O que você acredita O que você quer Não um caminho que é determinado Para você, né Então isso é bem legal E esse foi realmente o início do manifesto Do Enhyping, né O primeiro dia, né Digamos, a primeira parte Eu fiquei bastante curioso Porque me deu vontade de saber mais e mais Dessa lírica, né Porque é uma lírica bem legal Que foi Me envolvendo junto Te envolve junto, né Quando você para Para prestar atenção Eles É um disco Bastante versátil Aqui, né A gente teve As influências do hip hop Ali As maiores influências do disco São do hip hop Mas tivemos ali duas faixas No rock Com influências do rock Do soft rock E do rock Pop rock E agora tivemos um pop eletrônico, né Isso é bem legal Porque realmente São gêneros novos E foi construído De uma forma muito bem feita Para justamente A gente não estranhar E no final Tudo Deixou tudo Coeso, né Tá muito coeso tudo Não teve uma faixa Que eu não gostei Não teve uma faixa Que eu achei Hum, não Isso não Porque eu sempre sou sincero E digo Mas realmente Assim, como músico Analisando isso agora Eles fizeram uma obra de arte Eles fizeram um dos melhores Discos do ano Assim Outros discos também Eu achei muito bons Mas esse aqui É de uma qualidade Excelente, assim Foi muito bem feito E essa lírica Todo esse conteúdo Principalmente no momento Que a gente tá vivendo Eles abordarem isso Trazerem de volta Esse assunto Sobre você se aceitar Ser verdadeiro E justamente lutar Pelo que você acredita É muito importante, né Então é bem legal Eu gostei bastante Do resultado Do produto como um todo, né Agora eu tô muito ansioso Pra saber O que os próximos lançamentos Vão nos falar, né Como eles vão encerrar Justamente esse manifesto, né Porque manifesto São documentos gigantes Então tem muita coisa Que eles podem Abordar ali, né Muita coisa pode ser Argumentada dentro Dos manifestos E eu tô ansioso Pra isso Então, seres humanos Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por ter me acompanhado Até aqui E vejo vocês no próximo vídeo Aqui no canal Muito obrigado E Falou Tchau Tchau Tchau